e achou que seria assim tão fácil se livrar de mim e aí pessoas lindas e maravilhosas deste canal sejam todos muito bem-vindos a mais um corinho mais um vídeo especial sobre corinha exiles aí com esse nova atualização com esse novo evento de jebal sag hoje o vídeo é especialzinho para mostrar para vocês tudo o que você pode conseguir de recompensa e principalmente como é que você vai conseguir enfrentar os campeões ou como que você vai precisar fazer as iscas o que que você precisa aprender e todas as premiações que você pode ganhar aqui trocando as suas presas por premiações por pergaminhos no npc de jebal sag bora lá então é muito bem galera e primeiro passo de todos porque para tudo você vai depender agora das garras tá todo esse rolê do evento aí de jebal sag a gente vai depender das garras para poder fazer o rolê aí completo então o que que é o primeiro passo de fazer tudo aqui que eu indico para vocês saiam aí dá os seus rolês à noite pelo mapa tá porque somente no ano período da noite é que vão aparecer esses npcs de jebal para te atacar eles são bem tranquilos de vencer você consegue matar eles com facilidade e eles é que vão dor para vocês as primeiras garras que vocês vão precisar para comprar qualquer item no npc que eu vou mostrar para vocês mais adiante então primeiro passo sair à noite e conseguir aí os seus primeiros npcs é de lobisomem aí de homem hiena tá para vocês matarem pegarem as garras geralmente eles dropam poucas garras mais uma bolsinha que você abrindo vai pode vir alguns itens aí ou é alguns itens os recursos mais básicos tá mas é importante que vocês pelo menos caça em algum desses lobisomem de noite para vocês conseguirem as primeiras garras e depois partir para a segunda etapa o segundo passo que você tem que dar para conseguir desbloquear as receitas lá e começar a nossa saga por esse evento de jebal sag ou ter na sua base uma taverna ou então procurar a taverna mais próxima do coleguinha para que você tenha um encontro com esse moço aqui ó o chiu errante é bem tranquilo de você achar ele tá ele fica com essa roupinha diferenciada é a manopla aí a ele fica na verdade com a armadura do dragão né a leve essa marronzinha e fica com esse com essa armadura de pelos brancos aí tá na e que aparece de longe dá para você identificar muito bem ele é uma capa com os pelos branco ali no ombro tá o chiu o errante é o npc que vai te ensinar uma receita você interagindo com ele vai aparecer aqui ó aprender mácula de isca para mim tá apagadinho porque eu já aprendi tá mas você vai aprender a mácula de isca porque isso vai ser importante para a gente desbloquear todas as iscas possíveis para fazer o rolê completo da dg tá bom a próxima etapa já vai ser localizar o templo de jebal que é esse local novo aqui na verdade é um local já existente né que foram acrescentadas essas novas esse novo povo de jebal para esse evento aí que não sabemos se você continua se vai ser definitivo seria muito bacana se fosse definitivo mas não sabemos ainda bom a localização desse templo é aqui bem perto do covil tá aqui fica o covil o templo fica nesse lugarzinho aqui bem próximo na verdade na parte de cima da onde você já aprendia a poção da meia-noite com npc de jebal sag tá fica aqui no 8 de tá bom então é só você vir nesse localzinho aqui você pode se guiar por essa luz aí que é visível em na maioria da parte do mapa se eu não me engano do mapa todo é visível essa luz tá igual tinha a do mecca moses lá antes vermelha agora essa luz verde é só você se guiar por ela que você chega aqui você vai encontrar esses npcs aqui do jebal nenhum te ataca tá bom também não dá pra pra ter nenhuma interação com eles eles só ficam aí de decoração porém tem dois npcs que você consegue aqui humanos interagir tá bom a primeira essa que língua sangrenta de jebal sag se você interagir com ela ela vai aparecer aqui vários diálogos pode ser chatinho mas eu recomendo que vocês aí acompanhem todos os diálogos porque cada diálogo vocês vão desbloquear novas coisas tá bom então seleciona aqui o diálogo deixa ela falar e sempre clica no contem mais tá você clicando no contem mais ela sempre vai te ensinar uma coisa nova depois você vai pra vamos conversar sobre outras coisas e vai para o segundo tópico também continua selecionando contem mais até você aprender tá vendo aqui eu aprendi santificação com o time mais e vai indo até aparecer vamos conversar sobre outra coisa faz isso com todos os tópicos tá que você vai aprender tudo que você precisa retiro de jebal sag também que é a religião aí esse templo nível um do jebal sag você não vai precisar mais fazer a dg do jebal completa para conseguir aprender o tempo aqui com ela você já aprende vai para o próximo tópico e continua no contem mais e vamos conversar sobre outra coisa depois que terminou tudo você dá adeus para ela e vai para o próximo npc é esse mestre da caçada ele não vai te ensinar nada tá esse é o npc vendedor de jebal sag então você vai clicar nele aqui você pode conversar a conversa dele o diálogo dele é bem curto é somente para dizer para você como é que você vai comprar as coisas ele vai informar do é lobo lá que você tem que matar que aparece durante a noite e recolher as presas para trazer para ele aqui na troca você vai ver aqui uma gama de coisas tá que ele tá vendendo inclusive a poção da caçada que é a poção que a gente vai precisar para ir para o último campeão de jebal sag enfrentar ele tá e aqui também ele vende a isca do campeão com essa isca do campeão você vai poder fazer outras receitas no tempo aqui do lado tá e também vende aqui um item essencial que a pintura de guerra do caçador de jebal sag essa pintura é essencial para você é enfrentar os campeões já que se você enfrentar os campeões com a sua armadura regular você não vai conseguir dar dano neles então depois de aprender depois de pegar a primeira presa e eu recomendo vocês juntarem um pouco mais de uma tá porque caso você morra essa pintura vai sair do seu corpo para continuar a batalha com o campeão você vai precisar colocar uma nova pintura eu recomendo vocês juntarem pelo menos aí um cinco é uma cinco pinturas conseguirem comprar uma cinco pinturas é apenas uma presa pintura tá então vocês consigam comprar pelo menos umas cinco pinturas mais a poção da caçada e você já pode ir para o seu primeiro campeão fora isso ele vende aqui por muito mais três presas né vários outros pergaminhos de jebal sag tá então você pode aqui tem pergaminhos de 500 de mil presas de 250 de 100 presas 150 50 20 é uma gama enorme de pergaminhos e por último aqui tem o o caçador homem hiena que é justamente um bicho desse daqui ó de jebal sag para você chamar de seu tá então é um pet que você consegue comprar dele ali esse pet vai te seguir vai ser como é o teu lacaio aí por apenas esses 250 presas e finalmente estamos aqui com todas as coisas que você pode trocar a troco das presas que você vai conquistando ao longo desse rolê de caçar npc de noite matando os campeões e matando também os grandes campeões tá bom então lá naquele npc lá do templo de jebal você vai trocar por presas são é um valor bem alto a algumas coisas principalmente de decoração né como eu mostrei para vocês tem bastante bastante preços variados lá das coisas mais básicas coisas mais caras e esses daqui são todas as coisas que você pode resgatar lá e daí você vê aí se vale a pena para você ou não lembrando que todos esses itens você vai comprar o pergaminho tá então mesmo se isso for somente um evento de temporada e acabar você ainda vai ter o conhecimento de como fazer essas coisas então de repente eu recomendo para vocês e economizando e aprendendo todas as coisas porque não são os itens que você compra e sim o pergaminho para você adquirir o conhecimento que é muito mais válido tá então deixa eu me levantar aqui opa começando aqui já onde eu tava sentada por esse trono maravilhoso trono de jebal tá é um dos todos os itens que você vai trocar lá por presas daí vocês podem ver lá não é o item mais caro mas ele é bem caro tá é esse trono de jebal e é somente decorativo como vocês viram como eu falei tem muitas coisas decorativa isso aqui são as estacas tá armadilha de estacas não é um item meramente decorativo tal você consegue regular que armadilha pode deixar ela bem baixinha assim e utilizar para armadilha mesmo quando alguém pisar ou então regular e deixar aí de enfeite na sua base tá dá para fazer uma decoração bacana e quando alguém passar também vai atingir esse npc ou player dependendo do modo que você joga outro item é esse aqui que é a bacia de jebal aqui ó essa bacia de jebal ela não vem cheia assim tá ela vem vazia só que dá para você acessar ela e mudar deixa eu colocar aqui na pra tirar da primeira pessoa né dá para você acessar ela e tirar aquele aquele conteúdo você pode ver que ela tem vários vários slots aqui para você armazenar itens ela não funciona como um um baú tá então não dá para trancar caso você joga em algum servidor igual covem que dá para trancar os baús essa bacia não dá tá então ó tá vendo não aparece aqui as opções de você trancar então ela vai ficar assim quando não tem nada aqui dentro uma tigela aí vazia e quando você colocar qualquer item aqui dentro dela ela já vai aparecer como se fosse um pote de comida um pote de alimentar lacaios mas não é tá gente é meramente ilustrativo a meio que uma lavagem ali não é uma comida bem esquisita mas é isso aí com certeza seja que vocês já estão se perguntando que roupinha é essa que você está essa roupinha a gente é o item mais caro lá que tá à venda por presas tá essa roupinha aqui é que tá num total de mil presas para você comprar e eu aconselho muito que você vai aprender fazer as duas formas dela tá é uma armadura leve como vocês podem ver ela não tem tanta proteção essa aqui que eu peguei na no modo ADM ela tem aí 56 de valor de armadura apenas e ela tem dano de agilidade em arma ali tá o dano repetido 6 mais 6 por cento seria 12 por cento não sei se é isso mesmo ou se ainda tá com problema por causa desses vários bugs né na próxima semana aí vamos ter o hot fix da dona fun com esperamos que tudo se solucione todos os problemas todos os bugs solucionem mas ela é uma armadura ali de agilidade tá então é essa daqui deixa eu só mostrar aqui pra vocês de novo opa deixa eu só mostrar aqui pra vocês de novo para vocês guardarem bem o nome dessa roupinha ó são garbos bestiais tá então lá no npc você vai encontrar essa opção de pergaminho dos garbos bestiais é essa roupinha tá essa capa aí que é a mesma capa que o npc que vem na da taverna tá utilizando é uma capa bem bonita ela vai servir mais para você aí acredito como skin mas é interessante você tentar guardar essas mil presas eu sei que é difícil mas vale a pena você guardar para comprar esse pergaminho e ter o conhecimento dessa belíssima capa ó bom seguindo aqui gente nós temos esse braseiro braseiro lemuriano que não é nem um pouco discreto eu vou até voar aqui para mostrar ó ele é um braseiro igual aquele do povo de lemúria tá tem uma parte do mapa lá na floresta que tem bastante desse braseiro dessa decoração lemuriana a parte da rainha feiticeira tem um braseiro lá que tem esse fogo roxo eu queria muito que viesse com fogo roxo mas não veio mas é esse braseirão aí para quem gosta para quem quiser aí ó é o braseiro lemuriano você aprender no pergaminho é esse trombolhão aqui que você vai conseguir fazer tá um outro item é esse daqui ó deixa eu ver o nome a estátua de jebal sag também é bem alta vou mostrar aqui no detalhe para vocês ela é bem bonita uma cabeçona de jebal aí ó lembra uma cabeçona de jebal tribal tá e é essa é estátua aí é tipo um totem mesmo de jebal que você vai ter na sua base se você adquirir tá bom a as pinturas de parede são essa gente tá são dos quatro campeões ali a pantera o rinoceronte o mamute e o homem hiena não vai aparecer não vai ter do urso tá que seria o grandíssimo campeão mas são essas quatro são pinturas bem bonitas para mim ficou nessa coloração não sei se tá diferente porque até a pintura da corporal mesmo do guerreiro lá tá em cor diferente para algumas pessoas mas para mim ficou dessa cor aí eu achei bem bonito tá achei bem bonitas pinturas não vale a pena se aprender só para ter mais isso desbloqueado é um gasto que eu acho inútil gente são os cogumelos bio flumescentes alguma coisa aqui porque são isso aqui gente ó eu tenho até que agachar e mostrar aqui para vocês ó que não dá nem para acreditar eu achei que seria um pouquinho melhor tá gente quem gosta dá para fazer uma uma decoração bonita eu coloquei só um de cada tá gente eu fiquei até sem vontade de colocar mais mas são esses negocinhos aqui ó o verde e o vermelho tá vale a pena você gastar presas para isso sim porque é um conhecimento que você vai adquirir mas é um conhecimento um pouquinho útil tá gente mas para quem gosta aí de repente se tiver paciência de fazer aí um canto cheio de cogumelos na base é dá para usar para inventar bastante mas eles são bem pititicos tá então esses daqui são todas as coisas que você pode comprar mas aqui também as armas ó que você vai ter aqui as garras e o machado deixa eu só tirar daqui porque ali ainda está com probleminha ó essas garras ferais ela tem aí um total ó de 8% de perfuração e 32 por cento e 32 de dano à vida é uma arma de agilidade e essa que eu peguei do menu do a dm você aprender no pergaminho fazendo na bancada do ferreiro com ferreiro adequado vai ter um pouco mais de dano à vida aqui nós temos o martelo de caveira selvagem esse martelo é uma arma de força tem 40% de perfuração da fratura e dando a vida de 46 eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe tá para que vocês decidam aí se querem é principalmente decidir a ordem que vocês querem resgatar esses itens né então aqui ó essa aqui é são as garras eu achei bem bonitas garras eu nunca joguei mas tem bastante gente que joga né por cima arma de agilidade e de duas mãos ali ó é bem legal ela tem o mesmo ataque das garras que a gente já viu aí no jogo é mais a skin dela mesmo que muda e também o valor dela de dano né eu não sei se tem garras melhores acredito que possa até ter mas essas daí são a de jebal é interessante você aprender tá e aqui o martelo é um martelo bem bonito tem um crânio ali ó ele é todo parece que aqui trabalhado na pedra e no osso eu achei bem bonito a gente de verdade e como conhecimento que a gente não sabe pode ser que acabe esse conhecimento na próxima temporada é bom a gente se precaver e já garantiu o nosso né vou dizer que para que o martelo esse aqui é o nosso último item que é o pet né de de jebal que dá para a gente adquirir lá também por 250 presas é esse pet aí meio esquisito né mas eu achei bonito até skin dele sabia achei bonitinha skin dele só os pelos lá na cabeça que podia ser um pouquinho melhor trabalhado rabo também mas eu achei ele bem bonitinho tá vamos ver aqui nas estatísticas e depois dele ó ele tá no nível zero ele começa com 1225 de vida não mil 200 não 1395 de vida e dá para subir eu vou fazer um vídeo depois upando esse pet e um outro pet extra também até o nível 20 para vocês verem ó ele vem zerado de atributos tá e 1395 de vida parece-me pelo que me falaram em live que esse esse pet tá bugado que ele tá no modo capuz é porém gente eu não trouxe isso e em vídeo extra porque a dona fancon já se pronunciou que vai é no próxima semana vou lançar um hot fix muito provavelmente esse problema desse pet seja corrigido também tá porque eles provavelmente não vão deixar um bicho que não é notado por muito tempo então eu acredito que é o pessoal me falou que ele tá parece que no modo do capuz então os bichos não atacam ele eu levei em live um pet desse lá no castelo de almeraia e mesmo os bichos não atacando ele como lá tem muito npc ele acabou falecendo tá então assim por mais que ele esteja bugado provavelmente na próxima semana já vai ser corrigido esse problema então não peguem esse pet somente por isso tá peguem se vocês realmente quiserem ter esse pet e tiverem aí sobrando porque o outro pet como vocês sabem diferente dos outros você vai ter que ter ele na base ou guardar ele para futuramente né deixar porque não sabemos na hora que acabar a temporada se o pet vai estar disponível para adquirir em algum lugar ou fazer de alguma forma tá bom mas esse aí é o pet que você compra lá no npc é muito bem galera depois de todo essa essa questão aí dos prêmios e tudo mais vamos finalmente ao que interessa vamos aqui agora tentar entender quais são as iscas quais os talentos que a gente vai utilizar para que serve cada isca e como é que você faz todo esse rolê desse evento que não é tão simples como parece aliás tem coisas muito mais profundas do que parece tá então antes de começar a falar para vocês eu gostaria também só fazer um adendo até pedir ajuda de vocês aqui porque a única coisa que eu não consegui achar de forma alguma para que serve e como é o que é onde fica foi a tal da santificação então vou pedir para vocês aí se alguém que tá vendo esse vídeo aí souber do que se trata esse talento da santificação que a gente aprende com essa npc de de bal sag deixa para mim aqui nos comentários por gentileza que você vai me ajudar muito 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 porque eu revirei o jogo inteiro eu mexi em tudo que era possível procurei fora os gringos e eu não encontrei a bendita santificação essa npc ensina dois talentos para gente que é o retiro de bal sag ou seja você não precisa fazer a dg de bal para você aprender essa religião então nesse momento você pode simplesmente vir aqui aprender com ela o retiro e o outro talento é a santificação que eu realmente não encontrei infelizmente do que se trata então deixem para mim nos comentários se vocês souberem tá bom bom vamos lá começar então nosso rolê já munido de algumas presas tá eu vou vir aqui você vai vir aqui no caso né nessa localização que eu já mostrei e com o mestre da caçada você vai trocar as primeiras presas eu peguei ali 25 para começar tá não é uma quantidade tão absurda de você conseguir dar e para você matando alguns bichos noturnos aí já consegui primeira coisa que você tem que conseguir é a isca do campeão tá ela vai ser um total de 10 presas para você comprar eu vou comprar apenas uma para gente poder ir para o primeiro campeão primeiro você compra essa porque o primeiro campeão ele já vai te dar mais algumas duas iscas tá tem que lembrar que que a poção da caçada são três presas se você quiser ir para o último campeão tá mas por enquanto como a gente não consegue para o último campeão dá simplesmente aqui ó dá para comprar duas riscas se eu quiser vou comprar uma só mesmo e a pintura de guerra tá a pintura de guerra como eu falei eu recomendo vocês comprarem mais do que uma tá é caso a gente faleça aí aqui lutando com o campeão você vai ter que aplicar uma nova pintura de outra forma ela demora bastante para acabar tá inicialmente é isso aqui que você vai precisar e daí você vai partir para o primeiro campeão bom gente localizando o totem do campeão como vocês podem ver aqui ó esse é um totem de um dos campeões vai ficar lá marcado em vermelhinho lá qual campeão é no caso aqui é o rinoceronte e tem a marca de jebal ali embaixo tá então são nesses totens que vai ser necessário você chamar os campeões no próximo vídeo eu vou passar todas as localizações vamos fazer todos os campeões para vocês verem para esse vídeo aqui já vai ficar bem extenso com tudo que eu tenho para mostrar por isso que eu já não vou passar localizações agora e falar sobre os campeões tá mas vamos lá nesses totens simples é essa isca que você vai utilizar que a isca do campeão a que a gente compra lá naquele npc que eu acabei de mostrar para vocês você vai colocar a isca ali no menu circular já vai aplicar uma pintura de guerra tá porque você vai precisar tá munido dessa pintura para você conseguir bater no campeão tira toda a sua armadura porque se você continuar com armadura você não não vai dar dano no campeão tá então tira todas as peças de armadura fica apenas com a pintura que você compra lá no npc a isca aqui ó do campeão já estando no seu menu rápido você vai colocá-la aqui em cima tá para esse é totem você só vai usar esse tipo de isca que aqui compra diretamente no npc essa é a sua isca mais básica e você vai precisar das presas para com que conseguir comprar ela tá então nos quatro primeiros campeões que tem no mundo que são os campeões mais básicos você vai usar essa isca que vende no npc e colocando ela aqui ela vai começar a feder tá certo que ela tá com probleminha ali tá e o campeão vai surgir para você ó tá vendo ali ele não vai me atacar que eu tô no modo fantasma tá mas apesar do tamanho não se assustem não é difícil vencer ele tá você consegue trazer lacaios os lacaios também dão dano no campeão contanto que eles estejam sem armadura também eita o bicho vai entrar lá com tanto que eles estejam sem armaduras e também com a pintura tá então se você quiser trazer lacaios você vai gastar duas pinturas então é somente isso vem sendo esse campeão ele vai dropar do dropar para você mais algumas iscas e também vai dropar um coração um couro especial que é justamente aquele couro dele mesmo ali que tá com aquela marca de jebal esse couro você vai ter que pegar de todos os quatro campeões básicos para você poder fazer a próxima isca a gente deixa eu já corrigir rapidinho aqui eu tô falando os quatro campeões básicos tá mas são de fato quatro campeões mas somente três vão dar marca tá que é o rinoceronte o mamute a pantera o outro campeão que vai dar também algo útil que a gente vai precisar é o homem hiena tá que fica lá debaixo do castelo de almeraia porém ele vai dar um outro item que é o sangue que a gente também precisa para fazer a isca só para mostrar aqui para vocês eu acabei de matar esse campeão ó além da marca aqui ó do rinoceronte ele já deu para mim mais 19 presas então você consegue farmar bastante presas simplesmente comprando essa isca mais simples e também devido é solar todos os campeões tá nem precisa ser o homem hiena que ele é um pouquinho mais chato de de entrar lá no local onde ele fica mais esses três a pantera o rinoceronte o mamute você já consegue juntar uma quantidade bem grande de presas muito bem gente agora já mostrando para vocês o nosso rolê de como é que invoca o campeão tá esses campeões mais básicos vou mostrar para vocês aqui todos os tipos de iscas possíveis tá já tá aqui aqui são os materiais básicos que você vocês vão precisar para fazer as demais iscas tá é você vai precisar ter solado os campeões aí então essa isca aqui do campeão que a gente compra nesse npc aqui em jebal depois aqui a marca dos três campeões básicos do rinoceronte da pantera e do mamute e também aqui o sangue antigo que você pega no homem hiena ataque ao quarto campeão você colhendo todos esses itens aqui você já consegue começar a fabricar a primeira isca diferenciada aqui no templo de jebal mesmo nesse local do evento as duas iscas são essas daqui são quatro no total tá tem a isca do campeão que é mais básica que você compra por 10 presas desse npc a partir dela você consegue fazer a isca do grande campeão a isca do grande campeão você vai precisar para você chamar o último grande campeão de jebal que já é tomando a posição do caçador e indo para dentro da dg de jebal você vai enfrentar o urso tá e esse urso ele vai te dropar uma quantidade bem maior de presas tá bom então você vai lá enfrentar o urso e ganhar essas presas na primeira é com essa primeira isca fabricada que a isca do grande campeão essa isca para você conseguir fazer essas iscas diferenciada você precisa como eu falei é aquele npc lá da taverna tá ele que vai te ensinar a desbloquear essas iscas diferenciadas a terceira isca que você consegue também fazer aqui nesse tempo é essa daqui na verdade a segunda que você consegue fazer a primeira você compra essas outras duas do meio você fabrica nesse templo é a isca fétida do grande campeão essa isca vai te servir para alguma coisa neste momento ainda não esta isca ela precisa ser maturada tá então se você acessar aqui o a historinha dela vai falar que essa isca ainda tem um tempo que ela não serve para nada neste momento ela precisa de um tempo para dissipar esse fedor dela tá então lá embaixo você vê que a validade dela é de 24 horas eu tentei colocar ela na composteira tentei ver se dá para acelerar esse tempo e eu não consegui se vocês sabem alguma sede que faça acelerar esse tempo dela perder vocês por gentileza me falem aqui nos comentários também porque eu não achei nenhuma solução a não ser esperar as 24 horas tá depois de 24 horas vai acontecer o que essa isca vai virar essa daqui isca isca estragada do grande campeão tá e essa isca estragada do grande campeão vai servir para você voltar lá no npc digibalsag lá no ursão e você vai invocar um urso um pouquinho pior mas que vai te dar um prêmio muito bom tá então então essa isca estragada do grande campeão ela não é fabricada o que você fabrica é a isca fétida e depois de 24 horas ela se torna a isca estragada do grande campeão para você invocar pela segunda vez o ursão tá vou só mostrar aqui para vocês aqui no altar de jebal já tem duas iscas aqui e eu acho que foi eu não esqueci ó duas iscas do campeão aqui vou pegar elas aqui vai desbloquear ó fala aprendendo a esse talento com um npc lá da taverna ó a isca fétida do campeão tá vendo você vai conseguir fabricar ela com uma isca do grande campeão e mais um sangue antigo que é enfrentando o homem hiena lá é de baixo lá da da ruína de homerai é debaixo do castelo tá dos estigianos e aqui você consegue fazer a isca do grande campeão com esses itens que a gente fez solando esses bosses mais básicos então colocando aqui se já preciso alertar vocês tá gente tem dado também um probleminha nesse tempo aqui que eu acredito então vocês assim não arrisquem jogar muita coisa de uma vez tenta fabricar um para ver se dá para ver se não vai sumir porque esse tempo também está um pouco bugado então assim se vocês preferirem só ir solando esses bosses juntando todos esses itens para depois do hot fix fazer eu também recomendaria tá porque em alguns momentos eu tentei fazer essas iscas aqui no templo e ela simplesmente sumiram e os meus itens sumiram junto tá então para vocês não chegarem a perder itens tá se vocês quiserem só solar os bosses e depois da atualização do hot fix fazer isso aqui seria uma boa também tá então aqui eu tô colocando todos os itens ó como eu já aprendi tá vendo os dois já ficaram aqui é verdinhos para mim eu já consigo fazer primeiro você pode fazer a isca do campeão se for para você chamar o ursão pela primeira vez ou se você já quiser fazer a isca fétida para deixar ela maturar 24 horas você também já pode fazer tá bom então aqui vamos fazer do campeão vamos ver se resolve olha a isca do campeão tá vendo que eu falei para vocês ó eu fiz a isca do grande campeão ela consumiu meus itens aí fabricou agora certinho isca do grande campeão e daí já habilitou para eu fazer aqui a isca fétida com essa daqui mas o sangue que sobrou tá então vamos lá fazer uma isca fétida vamos ver se ela vai fazer certinho e alguns algumas vezes que eu tentei o que eu falei depois que acabou lá fila de fabricação ela simplesmente sumiu e não apareceu nada aqui tá então fiquem de olho nisso tentem uma vez para ver se não vai sumir se não sumir vocês fazem o resto se não esperem o hot fix tá e agora sim munidos desses esses itens aqui a gente pode ir só lá o campeão de jebal para isso você vai precisar nesse npc comprar também aqui a opção da caçada que essa verdinha tá para você ir para dg de jebal continua lá naquele npc homem hiena tá você compra a poção da meia-noite e vai fazer a dungeon de jebal essa poção da caçada para você vai diretamente somente para a arena do bosta então você compra aqui por três presas ela também tem prazo de validade tal 55 segundos e vai descendo compra e já toma ela que você vai ser redirecionado direto para arena e assim que carregar você vai sair nesse lugar aqui é só subir a escada para grande arena tá é igual a dg de jebal tá é dentro aqui da dg de jebal porém é tudo fechado tá não tem acesso para a dungeon tá no topo aqui chegando você já vai encontrar esse totem com a pata de urso tá e é aqui que você vai invocar o grande campeão de jebal então vamos só para fazer uma demonstração para vocês essa daqui a isca do campeão que aquela que a gente compra com o npc ela só vai servir para os campeões básicos tá vendo para esse grande campeão aqui essa isca não serve você vai necessariamente ter que fazer essa isca aqui que a isca do grande campeão tá vendo essa isca aqui é a que você vai utilizar aqui colocando aqui já vai invocar o campeão de jebal que aqui é este uso maravilhoso tá gente vou tentar mostrar no detalhe aqui para vocês ele ó é um ursinho muito bonito ó é esse urso belezinha aí que é o grande campeão de jebal que você vai ter que enfrentar esse grande campeão gente depois ó que ele já passa da metade aí da vida que a ele tá somente com metade com metade da vida ele já vira esse capirotinho aí fantasma é muito bonito eu tô realmente muito apaixonada por esse urso tá ele tem aí um total de 174 mil de vida ó consegui finalizar com ele somente para mostrar aqui para vocês tá ele já me deu 44 presas ou seja você fazendo esse coletor você consegue muito mais presa do que se você ficar somente esperando os espreitadores noturnos tá aí eles são somente para você começar mesmo a fazer o rolê dos campeões achou que tinha acabado pequeno feiticeiro achou errado sim gente lembra lá do rolê da última isca que eu mostrei para vocês aqui ó a uma isca fétida que demora 24 horas para apurar aí para ficar utilizável sim ela vai se transformar na isca é perdida tá na verdade lá eles que estragada do grande campeão e essa isca estragada você vai utilizar exatamente aqui neste local tá você vai precisar deixar a isca apurar por 24 horas vai colocar no seu menu aqui porque antes você não consegue enquanto ela está fétida você não consegue só depois que ela estraga é que você consegue colocar no seu menu rápido pega a isca é estragada do grande campeão e traz aqui novamente você vai conseguir colocá-la aqui essa isca estragada do grande campeão vai chamar quem vai chamar novamente o urso porém é um um pouquinho diferenciado tá ele pode parecer o mesmo mas olha no primeiro ataque dele ele já virou o capirotinho fantasma tá vendo ele está um pouco mais agressivo do que o primeiro urso e se você for olhar aqui a vida dele deixa eu ver se batendo nele eu consigo já mostrar a vida para vocês ó a vida dele tá em 209 e é 209 206 é isso mesmo deixa eu só tirar eu tenho muita dificuldade de ver a vida dos bichos assim gente 209 296 209 mil ele tem a vida um pouquinho maior tá do que do primeiro urso campeão e ele também é um pouco mais agressivo porém vem sendo esse último grande campeão de jebal você vai ganhar um prêmio um tanto quanto satisfatório para os colecionadores de corinha exiles aqui quase finalizando já o nosso capirotinho gente vamos finalizar aqui pra gente ver o que que nós vamos ganhar de bom finalizado tá então aqui você vai ver que ele dá setenta e cinco ou seja ele dá muitas presas tá e ele dá esse lute diferenciado que é esse chifre berlute selvagem maculado então já peguem as presas de vocês e já peguem aqui também esse berrante selvagem maculado e por fim estou de volta aqui a minha base estou de volta aqui para mostrar para vocês esse chifre que droga desse último grande campeão de jebal sag esse chifre gente é a mesma questão da isca fétida tá ele é um berrante selvagem maculado vocês podem ver ali embaixo que ele tem o tempo de validade também de mais 24 horas tá então vocês vão ter que esperar esses as 24 horas antes disso você não consegue utilizar ele esperando essas 24 horas ele vai se tornar isso aqui o gura da caça o que que é o gura da caça você vai colocá-lo aqui e tal qual o berrante a gente dá lá da gara você consegue colocar no chão este urso belíssimo aqui que nós acabamos de enfrentar lá dentro da dg de jebal tá gente vou ter que puxar ele um pouquinho mais para fora aqui ó e você coloca e você tem um ursão para chamar de seu olha o tamanho deste pet ele é muito bonito embora ele ainda esteja um pouco tontão tá ele tá bem tontão aí eu acho acredito com o que com hot fix da próxima semana ele vai ser um pouco mais funcional ele é bem desengonçadão ainda principalmente para os ataques mas pelo menos você já garante esse pet belíssimo e totalmente diferenciado gente eu achei maravilhoso eu tô muito surpresa com isso tá e eu tô muito satisfeita também eu achei que todo esse rolê esse novo evento de jebal aí se for por tempo determinado dá para vocês aproveitarem bastante juntar em bastantes presas como eu mostrei para vocês solando todos os campeões principalmente os mais fortes você vai conseguir muitas presas de uma vez tá é claro que alguns valores lá tão pouco excedentes mas eu acredito que vocês vão conseguir com facilidade porque eu sei que vocês são viciado em coninha tá e eu vou trazer no próximo vídeo upando esses dois bichos de jebal tá para gente ver como é que eles ficam no nível 20 e como é que vai estar o ataque deles tá então aguardem confiem que eu vou trazer além também de trazer para vocês as localizações de todos esses campeões tanto aqui no exílio quanto insípita porque sim esses campeões também existem insípita mas para o vídeo de hoje eu só peço desculpa da do tamanho que ficou o vídeo ele realmente ficou bem longo tá gente porque não tinha como ser diferente eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar tudo muito bem explicadinho e ainda assim se ficou alguma dúvida por gentileza contem aqui para mim nos comentários tá bom eu quero agradecer muito 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 todos vocês que ficaram aqui no vídeo deixa aquele like maroto se você curtiu o conteúdo se não é inscrito já te convido a se inscrever no canal também comenta compartilha porque isso ajuda muito youtube jogar no nosso canal para o universo e cada vez mais finticeiros virem participar se você tiver como ajudar financeiramente também o canal eu tenho aqui os membros do canais torne-se aprendiz de finticeiro para você ser um diferenciado aqui do bonde e eu agradeço muito 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 todos vocês gente então eu vou pedir que os fiéis finticeiros deixe aqui no comentário a palavra ursão coloca aí para mim ursão e eu vou saber que você é um fiel avente ser que ficou até o final do vídeo gente muito obrigado pela companhia de vocês eu volto em breve com mais atualizações sobre esse novo capítulo de age of war capítulo 4 e por hoje eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado um beijo um gigante no coração de todos vocês e eu fui um gigante no coração de todos vocês e eu vou saber que vocês tenham gostado um beijo um beijo que vocês tenham gostado um beijo que vocês tenham gostado um beijo que vocês tenham gostado